Começamos esse vídeo já com a artilharia do Campeonato Brasileiro, onde o Jandrei ultrapassou o Gabigol. Eles estão com dois gols cada, porém o Jandrei tem menos partidas. E é bom lembrar que o Gabigol só tem dois gols também no futebol europeu. A gente igualou até nisso, meu irmão. Já nas assistências, o negócio é ainda mais sério. O Jandrei tá em oitavo, é o melhor jogador do time ao lado do PP em questão de assistências. Que goleiro é esse? É o novo Rogério Senne. O Pedroca recusou a nossa oferta em questão de salário e ele queria R$ 7.800.000. A gente só queria dar R$ 7.700.000, agora a parada ficou pior. Porque ele não aceita, mano. Ele quer mais grana que isso. Mas vamos tentar fazer o seguinte, dar R$ 7.700.000, bônus de atuação de gol de vitória, a gente negociou mal. E vamos pagar a monta recisória de R$ 65.000.000 pra ver se dá bom. Nossa grande dúvida é quem contratar, o Pedro ou o Gabigol? O Gabigol tem um ponto a mais em overall, mas vale muito mais, cara. Pra pagar a multa recisória é mais que o dobro dos R$ 65.000.000 do Pedro. E o salário dele também é muito mais alto, além, é claro, dele não querer jogar no São Paulo. Virando a página agora no foco do campeonato brasileiro, a nossa chance é ser campeão, sim, cara. Mas óbvio que o foco principal de todos é, no mínimo, uma vaga na Libertadores. Estamos a dois pontos do Inter e do Flamengo e vamos que vamos hoje. Com o Goiás agora na 11ª rodada, duas, três semanas de descanso. Temos o clássico Sansão contra o Peixe e depois outro clássico contra o Corinthians. Ainda temos Fluminense antes da abertura da janela. Janela é essa que já temos cravados aí o Scarpa como contratado e podemos fechar com o Pedro e até outro jogador hoje ainda. Nossa tática mortal no nível lenda tá vencendo cinco jogos, empatando apenas um. Ainda estamos invictos, então, e vamos pro jogo, mas o time tá bem cansado. Outra coisa é que precisamos de um outro goleiro. O Jean Drey vai ser titular, mas a gente precisa de um bom reserva, já que o Thiago Couto tem apenas 68 de over. Obrigado no canal Geração Gamer, sejam muito bem-vindos a mais um jogaço. Já tá, esquece o dedo no like, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram, seja membro, cara. E já estamos desbloqueando várias outras imagens, outros ícones pra quem é membro. Obrigado a todo mundo que tá sendo membro, que o YouTube só vai desbloqueando quando a gente consegue mais e mais. E eu tô pensando em colocar alguns jogadores, talvez, do São Paulo. A gente tem até o Gabigol lá do Flamengo, o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar. Mas, cara, comenta aí, pode ser jogador ou outro ícone que vocês querem, que seja tipo um emotion pra quem é membro. Aí vem o craque da camisa 13. Volta lá no Patrick, tem na área, dominou pra chutar, é o Rigoni, achou espaço aí, Rigoni! Temos escanteio, camisa 7 mesmo, quem bate essa bola, olhou pra área, vem fechando, o Reinaldo! King, Guinaldo no travessão! Contou com desvio, é mais um escanteio pro São Paulo. Tá, e o Rigoni de novo, bola prensada, Patrick! Espalmou o goleiro do Goiás, defesaça! O Arboleda pressiona o Luan, recupera, Igor Gomes tá com ela, toca aí pro Patrick. Já solta ela na direita, vem o Rafinha, igual um deflete, vai na linha de fundo, achou espaço, ah, mano, era lá no Patrick, doido! Deu tapa no Caleri, protegeu, soltou a frente, vem o Patrick, vamos lá, vamos lá, time! Tá passando no meio, é o Rigoni, ele dá o tapa ali pro Igor Gomes! Passou tirando tinta, Igor Gomes acelera ali, tocou pro Luciano, um bom lance, excelente no Caleri! Posição é legal, mas perdeu o tempo dela, volta no Igor, levantamento, Luciano na rede, no travessão, no goleiro, na outra trave! E o impedimento marcado, olha o lance, velho! Bola pro Luciano, tem um campo pra correr, Igor Gomes tá com ele, recebeu, bate de primeira, defendeu mais um no goleiro do Goiás! São Paulo vai apertando, vai tentando, mas nada de sair o primeiro gol! Aí bola, Luciano, protegeu pro Caleri, agora vai, não vai, agora vai, agora vai, sim senhor! Gol! Gol, gol, São Paulo, Luciano, três gols em três jogos, ele tá ficando um de novo, tá um fire, mano! Uh, o Rigoni toca ele, tabela com o Caleri, o Caleri bate, o goleiro defende outra! Mas dessa vez não dá, né? Uma hora tem que ser gol nessa parada! Vai acabar o jogo, fim de papo! Só precisamos do primeiro tempo pra jogar no segundo, o time só administrou sexta vitória, mano! Seis vitórias consecutivas, o Tricolor já tá em quarto lugar, mano, mantivemos, mas estamos a dois do Inter! É, qual o resultado você espera nesse clássico? Vamos vencer, né? O que a gente espera? Finalmente, cara, a partir de agora, adversários mais difíceis vão aparecer, a gente tá com seis vitórias seguidas no nível lenda, mas vamos ser sinceros que a gente só tá pegando o time intermediário pra baixo! Gente, tá tão de boa, mano, que temos agora o Rigoni como jogador favorito e o Caleri também registrados, mas o que eu tô olhando é oferta, mano! Tem um time da Colômbia, o Deportivo Cali tá querendo o Renatão e temos também seleção... não, seleção não! É conversa no vestiário, a gente tá aguardando a resposta do Pedro ainda, mas o Renato Gaúcho já falou, quero ver raça nessa parada, o time indo pra cima! Miranda, você é capitão, comanda a galera! Jandrei, continua fazendo gol e defendendo! É tudo isso que ele falou! Vemos a resposta aí, hein? Pedroca, mano, tá pedindo mais... ele tava aceitando 7,700, mano! Eu fui idiota, eu fui muito idiota! Ele quer mais um milhão, véi! Vamos negociar isso aí, 8,700 é puxado pra gente, mano! Para lá, véi! Diminui essa parada! Vamos aqui o valor, a gente dá isso 7,900, Pedroca! Eu te dou mais bônus de gol, se tu jogar bem, fizer gol, vai ter mais dinheiro no banco! E tem bola rolando, hein? São Paulo e Cori e Santos! Já tem primeira bola pra defesa do Jandrei, o Marcos Guilherme na cabeçada! Sai errado, hein? Sai errado demais! Olha aí, Marcos Guilherme de novo, Jandrei! Sanches na batida, levantou na marca do pênalti, Miranda não tira, Jandrei sai socando e tem falta de ataque! Adiantou bola pro Goulart, botou velocidade e vem chegando! Oh, não foi nada! Caiu igual um coco ali, mano! Péssimo a torre, eu diria! São Paulo sai jogando no perigo com o Miranda! Tapa no Luciano! Aparece comigo, mano! Vamos lá, time! Igor Gomes! Bola na medida! Caleri, Luciano, experimenta de longe! Passa à direita! O jogo tá bem mais difícil, mas aí o Madson comeu mosca aí! Igor Gomes disparou nas costas dele, linha de fundo! Vamos lá, vamos lá na medida! Tentou Caleri, sobrou o Rigoni! Inacreditável essa bola, não foi no gol! Tivemos uma boa chance aí com o Rigoni, cara, mas a verdade é que ele tem cartão amarelo, vamos arriscar muito não! Meteu o Nicão naquela ponta ali de meia atacante, aliás! E vamos sacar o Caleri! Ele tá certa piscante, mas tá mais cansado, velho! Aí tô na dúvida! Vamos sacar o Patrick, deixar o time mais ofensivo! Gabriel Sara vai pro baile jogar como meia de ligação, mas o PP, velho! Eu tô doido pra colocar ele nesse time, por enquanto deixa assim mesmo! Reinaldo com o Luciano! Vai a dupla de ataque e lançamento pro Caleri! Que bola, que bola! Vem saindo o goleiro! Oh, incrível! Inacreditável, velho! João Paulo defendeu! A bola era de cavadinha! Miranda, bola no Igor Gomes, um coice pro Caleri! Boa no Nicão, preparou, mandou, espalmou! A sobra é nossa! Aí domina! Olha pro meio, tem o Reinaldo! Quinguinaldo traz ela pro Nicão, ele bate muito bem de longe! Teve desvio! Essa bola vai sair, a gente vai mexer no time novamente! Vamos sacar o Caleri, apesar da certa piscante, ele não tá tabelando e perdeu um gol, né? Vamos meter o Pepe pra jogar ali de segundo atacante! Sanches marcando, a gente gira bem! Luciano devolve no Sara! Já corre, já dispara! Pé de frente! Nas costas do Felipe Jonathan! Boa! Luciano protegeu! Mandou! Vai que é tua! Inacreditável a defesa aí do João Paulo! Na testada do Nicão, mano! Espetacular! O Juizão volta o lance e marca essa falta no Luciano, aliás, na hora do cruzamento! Vamos ver... Você tá achando o quê? É Jean Drey, mano! Essas bolas sempre é com ele, duas tentativas, dois gols até o momento! Vamos tentar bater ali no meio pra alguém entrar! Mais jogadores na área! Vem bola de primeira de novo! Sempre dá certo, moleque! Sempre dá certo! Jean Drey tá voltando pro gol! Vai dar ruim! Vai dar ruim, não! Olha o Sanches batendo de muito longe, moleque! Comeu, Mosculuan, desarma! Vem São Paulo pro contra-ataque! Luciano Pepe! Aí o Miranda! Vamos lá, King Naldo! Vamos lá, King Naldo! King Naldo disparando! Miranda tocando! É a bola do jogo! Quem sabe agora? Reinaldo traz, toca! Na boa, Gabriel Sara parou pra bater! João Paulo de novo, meu irmão! Esse goleiro não deixa passar nada! Checando negociações agora, o Pedro Camano não quis! Ele recusou de novo aí a nossa oferta, cara! Não dá pra dar aquele salário todo pra ele, que ele machuca demais! De volta pra jogar agora no Morumba! E é contra o Corinthians, o segundo clássico na sequência! Vamos tentar manter nossa série invicta de seis vitórias e dois empates! Roger Guedes! Chegou ali, ó! Já tem amarelo, hein? Já tem amarelo ali o Roger Guedes! Sei não, cara! Tem bola lançada pro Luciano! Posição legal! Bateu! Caprichou! Gol, Cássio! No lendo os goleiros, os adversários são de outro patamar! Jô dominou, Miranda nas costas dele! Bola era pro Roger Guedes! Aí o Rigoni, na tranquilidade, vamos lá! Tirou o Juliano na bola! Preparou o Jonathan Cafu! Botou lá dentro! Gol do Corinthians, mano! Gol do Corinthians! Primeiro tempo acabou, vamos ser sinceros! A gente não jogou bem, o Corinthians também não, mas eles estão vencendo! Vamos lá pro segundo tempo, eu vou meter o Nicão, cara! Vamos sacar o Luciano, tá mais cansado! Vou manter o Rigoni! E lá no lugar do Rafinha, eu vou fazer um negócio de doido, cara! A gente vai botar um atacante! O Alisson, que é ponta direita, vai jogar de lateral! Eu quero ver se isso vai dar bom! Renato Augusto, o Giuliano, pode bater! Tocou no Jonathan Cafu! Ele quase mete o segundo! Escanteio, o Rigoni, quem manda essa pra área! Mandou fechando pro Alisson! Cássio buscando o ângulo! Galera, e com o Rigoni, dele pro Arboleda! Abriu boa jogada no Patrick! Quem vem junto, quem vem junto, quem vem junto é o Rigoni! Invadiu a área, bateu entre dois, travando! E ainda tromba com o Cássio! Roger Guedes recebendo o passe, vai cruzar! Mandou bola, tira a defesa, tira a defesa! Vamos, 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 defesa! Ah, não, mano! Que isso? Domina o Nicão! Tocou na boa aí, Gorgomes! O Cássio tá demais hoje, hein, cara! Defendeu de novo! E vai acabar a partida! Oito jogos de invencibilidade! Caiu agora pra um doce, não o maior rival do São Paulo! É o que a gente conversava! A gente tava vencendo, mas eram adversários que não brigariam pelo título! Agora, pegando os mais fortes, a gente tá começando a tropeçar! E o Corinthians é o décimo segundo! Temos aí o Hulk também no mercado, é outro nome que vocês pediram bastante, é que ele tá como centroavante, não ponta direita, o que facilitaria bastante pra gente! Ó, a questão do salário dele é muito alta, mas ele quer vir pro nosso time! E a taxa de transferência dele é muito baixa pela idade! Vamos tentar meter dois anos de contrato e abaixar isso aí pra 9,800, dá um pouco de bônus de gol, de atuação e de vitória! Vai que dá! Vamos lá, senhoras e senhores, Maracanã pra encarar o Fluminense, duelo de tricolores! Felipe Melo levanta essa bola, passa por todo mundo, o Patrick, opa! É gol, não tem impedimento, é gol do Fluminense, a fase não tá ficando boa agora, hein! Olha o que aconteceu, o Patrick tirou, bateu no Miranda e sobrou nos pés do cano, cara! Como tinha dois jogadores, o nosso goleiro e o zagueiro lá dentro do gol, ele não tava na banheira, ó, fez o gol! Vamos tocando aí, Patrick, dá uma velocidade pro São Paulo, chegou, dá pra bater, ninguém marcou ele e defendeu, pegou no pé da trave, o Fabio! Espetacular, mano! Capricha essa Rigoni, vamos lá, moleque! Na cabeça do Rafinha, na cabeça, sobrou pro Igor Gomes, ela não entra de novo! Mais um desvio! Trabalha essa, o Rafinha pediu, segue vantagem pro São Paulo, vai Rafinha na entrada da área, limpou, bateu na trave e de novo! Ai, meu Deus do céu! Essa bola não vai no gol! E agora segura, né, que tem um contra-ataque aí, o William Bigode! Ele vai pra lá, ele vem pra cá, boleda! A gente fez a leitura exata pra partir no contra-ataque, mete bola pro Patrick, vamos Rigoni, desce Rigoni! Vai lá também Luciano e Caleri, o Patrick viu o Rigoni, bola pra ele, Rigoni! Fábio de novo! Mano do céu, como? A gente tá fazendo de tudo, mas a bola não quer entrar! Opa, olha aí a lambança, saiu errado! Voltou pro Patrick, vai bater pro gol, limpou o Felipe Melo, o Patrick! O que? Ah, mano, ave Maria! Ave Maria, mano! Até quando os caras lá fazem lambança, olha o que o Fluminense fez, cara! Fábio chutou o zagueiro com bola e tudo! Patrick fez uma jogadaça no Felipe Melo! Mas a bola não vai, mano! É nível lento, os caras roubam! Os caras fazem assim, véi! Só pode! O que que eu vou dizer desse primeiro tempo, né? O Fluminense teve uma bola, fez uma zero, a gente criou várias e várias oportunidades, nada! Vamos sacar agora o Igor Gomes, vou meter o PP, cara! De meio atacante, nada! Ele vai lá pro ataque, a gente vai meter três atacantes, não vamos ter ninguém lá do lado direito, que o Patrick vai tá um pouco mais defensivo! Mas a gente vai tentar jogadas por aquele setor! Inverteu a jogada no bigode, levantou pro cano, deu uma de zagueiro, entregou essa paçoquita pro PP! O Luan desarmou, tocou, Caleri Luciano, tem o PP livre! É o esquema que a gente escolheu, mano! É pra ter essas jogadas aí, ó! É pra ter essas jogadas! Reinaldo dominou, botou na área, olha o Miranda, tentou o passe! Rigoni, bate pro gol, Fábio no travessão! Na sequência! Eita vida! Vamos sair, time! Acho os melhores espaços, isso! Só passei de boa! Mirandão pro PP nas costas! É desse pique doido! Vamos lá, PP! Traz ela, traz ela, PP! Pra bater, ficou difícil, rolou no Patrick! Outra jogada do São Paulo! E Arboleda sendo expulso nesse momento! Dez minutos vermelho direto por essa falta aí, ó! No cano, cara! A gente foi pra parar, literalmente, que o cano já tava pro contra-ataque livre! Seguimos sem zagueiro agora, já que o Miranda foi lá pra frente e o Arboleda foi expulso! Aí vem o Fluminense! Bola pro Germán Cano! Oh, na trave! Agora a trave finalmente foi a nosso favor! Três de acréscimo, King, Naldo! Se manda o São Paulo! Vamos lá, pelo menos um empate, cara! Pelo menos um empate! Tem falta ali, tem bola! Limpou! Tentou pra bater! Foi desarmado! Temos outra chance aí com o Pepe! Botando velocidade! Vem Pepe! Ficou no chão! Vamos falar a verdade, né, cara? A gente perdeu três jogos, dois jogos aí na sequência! Mas o time jogou muito mais, cara! Igual agora contra o Fluminense! Eles tiveram uma única chance! A gente metralhou, metralhou! Pegou várias bolas na trave! O Fábio fez várias defesas absurdas! E a gente continua agora em quinto! Mas merecimos, cara! Merecimos, pelo menos nesse jogo, a vitória! Sobre o Hulk, ainda estamos em negociação! O Scarpa vai vir! A janela vai abrir! Deu bom, hein, cara? Deu bom com o Hulk! Toparam! A gente vai fechar com ele, então! Incrível! O Hulk é o novo atacante do São Paulo, velho! Agora, Caleri e também o Luciano vão ter um grande companheiro! De repente, a gente pode até montar um esquema suicida! Um esquema bem diferente aí, com três centroavantes lá na frente! Tá aí, ó! Tá aí o Hulk chegando! O Muricy Ramalho já tá trocando a ideia com ele! É o nosso grande investimento pra essa temporada! A janela acabou de abrir! O Hulk estreia no próximo episódio, junto com o Gustavo Scarpa! E provavelmente a gente vai buscar depois uns caras mais defensivos pra dar um reforço aí pro time! Incrível! O Hulk é a nossa esperança de gols! Eu espero que dê muito certo! Comente aí o que vocês acham! Se vai dar bom, se vai dar ruim ou se, mano, vai dar mais ou menos! Tamo junto, é nóis! Até a próxima!